Música Meu nome é Antônio Carlos Mafalda, estou com 74 anos de idade. Na vida hoje eu tenho a segunda idade, nove anos de transplante, nove anos de vitória. Todo dia eu agradeço a essa família, essa família que teve a dignidade e o amor de dar o órgão, tirar do seu filho para que fosse doado para outra pessoa que nem sabia quem era. Quem é que sabia que era eu? E eu quero sempre, sempre tratar com dignidade a minha vida, porque essa família tem dignidade e eu não posso errar. Não posso cometer nada de deslize da minha vida, porque essa família me deu a oportunidade de eu estar aqui hoje na frente dessas câmaras. E de usar a minha câmara para dar o sustento para mim, para a minha família e viver com meus amigos com felicidade. Antônio Carlos Mafalda é fotojornalista há 55 anos. Natural de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, ele e a família vivem há mais de 30 anos em Florianópolis. Mafalda é famoso em todo o país e até no exterior por registros históricos e políticos exclusivos ao longo da carreira. Se arriscou inúmeras vezes para conseguir a foto que se transformaria em capa do jornal no dia seguinte. Mas o maior desafio, ele viveu há 9 anos e não foi profissional. Eu tive um momento em que eu amanheci completamente segmentado. Me levaram para o... chamaram a ambulância, me levaram para o hospital e não conseguiam o diagnóstico. O que estava acontecendo? Eu fui levado para São Paulo e imediatamente foram feitos os exames em mim e descobriram que eu estava com câncer no fígado. E aí eu recebi a informação do doutor Parise, que chegou e disse, olha Mafalda, tu tem 8 meses de vida, mas tem uma chance. Então, é... muda completamente a tua vida. Eu nunca imaginei que alguém ia dizer que eu ia ter que fazer um transplante. É aí que passeou para a minha cabeça. Mas eu vou fazer transplante, doutor. E trouxe todos os exames e entrei na fila. Que é terrível, né? Tu ficar numa fila. É terrível. Tu não sabe o que está acontecendo. Tu é o... Cento e pouco da fila eu era, não me lembro nem que número eu era. Aí, de repente, eu era o 75. Aí, de repente, eu era o... Quando chegou no oitavo mês, eu era os... Não me lembro, mas eu era os dos 20. Porque, cada vez, eu fui definhando mais. Eu penso que foi me complicando. E o dia chegou. Alô? Mafalda? Tem um fígado para ti. E eu fui para o HU. Cheguei no HU. A minha família foi comigo. Minhas filhas, minha mulher. Cheguei no HU. Não tinha sangue para mim. E não tinha plaquetas para mim. O fígado foi colocado em um avião e levado para outra pessoa que estava precisando, como eu, no fígado. Mas eu não me desanimei. Aquilo... Eu digo, bom, já que eu tive essa chance, vou esperar outra. E em menos de cinco dias, eu recebi. Alô? Chegou um fígado novo para ti. E bem novinho. Essa expressão é uma expressão, ao mesmo tempo, de alegria e de tristeza. Bem novinho significava que um jovem estava me dando esse fígado. Uma espécie de renascimento, proporcionado por um gesto de amor ao próximo. A doação de órgãos para a realização de transplantes salva vidas em todo o mundo. No Brasil, 66 mil pessoas aguardam por um transplante. Aqui no estado, são aproximadamente 1.300 pacientes na fila de espera. Toda vez que uma família autoriza a doação de órgãos e tecidos, faz com que até cinco vidas em risco ganhem uma nova chance. Santa Catarina é referência na doação de órgãos e em cirurgias de transplantes. O médico Joel de Andrade está à frente da Central Estadual de Transplantes há 18 anos. Santa Catarina, nos últimos 18 anos, tem uma sólida liderança nacional na área de doação de órgãos para transplantes. E da mesma forma, na área de transplantes, porque os transplantes são filhos da doação. Nos últimos 18 anos, nós tivemos por 14 a liderança isolada no cenário nacional da doação de órgãos para transplantes. E nos outros quatro, nós somos o segundo melhor estado do país. Ou seja, uma liderança incontestável em relação ao cenário nacional. E resultados que desde 17 são maiores do que 40 doadores por milhão de população, que nos põem entre as melhores regiões do mundo em doação de órgãos para transplantes. Números que impressionam e que são resultado da adoção pelo Estado do modelo mais eficiente do mundo. Nos últimos 30 anos, o melhor modelo internacional de coordenação de transplantes é o modelo espanhol. Ele consiste em que cada hospital doador tenha dentro dele profissionais de saúde, médicos, enfermeiros na sua maioria, responsáveis por procurar doadores e depois dar seguimento a todo o processo que é tão complexo. A manutenção dos potenciais doadores, o diagnóstico de morte cefálica. E quando o diagnóstico está completo, a entrevista familiar para doação, que é a etapa mais complexa e dura de todo esse processo. Depois da autorização, ainda vem toda a questão logística para a remoção dos órgãos e depois eles são distribuídos para transplantes. Esse é o 19º ano de atividade desse modelo em Santa Catarina. Hoje, há 769 pacientes à espera de um rim em Santa Catarina. Outros 431 na fila à espera de córnea. 76 esperam um fígado. 52 precisam de tecido ósseo. 41 precisam de um conjugado de pâncreas e rim. 35 esperam medula óssea compatível. E 1 está à espera de um coração. É preciso um sólido programa de doação para que a realização de transplantes se torne um sucesso. 27 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Importância da Doação de Órgãos. Aqui em Santa Catarina, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, em vigor há 14 anos, criou a Semana de Esclarecimento e Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos, celebrada de 21 a 27 do mesmo mês. O objetivo é promover o estudo, a reflexão e a conscientização sobre o tema na rede pública de ensino. Para o doutor Joel de Andrade, estas datas contribuem para promover transformações na sociedade. Sempre que alguma instituição traz o assunto à tona e discute com a população, a população tem a oportunidade de pensar e de decidir. No Brasil, a decisão por doação ou não de órgãos é uma decisão familiar. Então é fundamental que as pessoas pensem sobre isso e que, além de pensar sobre o assunto e de decidir, que elas avisem seus familiares, porque uma regra fixa de todo esse processo é que sempre que alguém diz para a sua família que é um doador, pois a pessoa acaba sendo honrada na sua vontade, porque a família, como regra fixa, respeita a vontade do doador. A médica Elisângela Biazoto Massa coordena as ações de transplante no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Ela explica que hoje o grande desafio é mesmo a abordagem e o acolhimento dessas famílias. A gente entende que a família, nesse momento de tomar a decisão de doar o órgão, ela está passando por uma situação, às vezes, muito complexa. Geralmente são perdas súbitas, traumáticas, em que a família não estava esperando por aquele acontecimento, pelo falecimento daquele ente querido. E muitas vezes elas ficam, sim, em dúvida na hora de tomar a decisão se devem ou não doar o órgão. Por isso que é importante que seja conversado isso, que as pessoas falem sobre isso, abordem com seus familiares esse assunto e expressem o seu desejo. Isso vai, com certeza, facilitar ali naquele momento que já não é fácil para a família, ela decidir se quer ou não doar os órgãos daquele ente que está, de certa forma, partindo, mas poderia deixar aí a oportunidade para muitas outras pessoas. A enfermeira Marjana Herpik coordena a comissão de transplantes do Hospital Santo Antônio de Blumenau. A instituição é capacitada para a captação de órgãos. Ela explica como funciona este trabalho de entrevista das famílias. No momento do óbito, então, a comissão é chamada, né? E a gente vai trabalhar, conversar com eles e informar sobre essa doação. A gente faz todo aquele acolhimento, porque é um momento muito difícil, a gente sabe que é um momento de dor, um momento difícil. Então, o nosso foco é ressignificar esse momento para eles. No momento que a família aceita a doação aqui, aí a gente começa o preparo dos trâmites para realizar a captação e encaminhar para os possíveis receptores. Em torno de 40 equipes, formadas principalmente por médicos e enfermeiros, fazem este trabalho nos hospitais de Santa Catarina. No estado, há 65 hospitais aptos a captar órgãos e em torno de 7 que realizam os transplantes de órgãos. Só o Hospital Santa Isabel em Blumenau, referência em transplantes em todo o país, já realizou, desde a década de 1980, mais de 4.300 transplantes. No ano passado, foram 284 procedimentos, a maioria de rins e fígado. Mas o coordenador da SC Transplantes ainda quer um maior aperfeiçoamento do sistema estadual. Nós continuamos perdendo alguns doadores ou potenciais doadores em função de processos que são passíveis de melhora. Então, por exemplo, para a entrevista familiar, a gente treina a exaustão, as habilidades de comunicação entre os coordenadores de transplantes, os profissionais de saúde que buscam os doadores e as famílias. E nós tínhamos, em 2007, 70% de não autorização. Hoje, temos menos que 30% de não autorização, mas o melhor resultado do mundo, que ainda é o da Espanha, é de 10% de não autorização. Existe um percentual a ser melhorado nesse sentido. Do mesmo modo, na detecção. Nós detectamos muito, estamos entre os três estados brasileiros que mais detectam morte encefálica. No entanto, em auditorias que nós realizamos continuamente, a gente verifica que ainda existem escapes, ou seja, pacientes que evoluem morte encefálica nos hospitais e que não são detectados. Então, além de treinarmos, nós precisamos ter pessoas disponíveis em todos os horários para que esses escapos não ocorram. Médicos e enfermeiros que atuam nas comissões de transplantes espalhadas pelo Estado se esforçam para acabar com mitos que impedem algumas doações. Muitas vezes as pessoas ficam mesmo na dúvida se de fato houve uma morte encefálica, se não há mais nada a ser feito pelo aquele paciente para que ele possa sair dessa condição e voltar para casa, voltar para a família. Às vezes a questão em si do óbito é difícil a família aceitar. Quando são pacientes muito jovens, essa situação é ainda um pouco mais difícil. E por isso a gente tem trabalhado continuamente na educação, no desenvolvimento de equipes treinadas, aptas, para expor e tirar, esclarecer qualquer tipo de dúvida dos familiares nesse momento. E a gente em nenhum momento está para convencê-los, e sim para informá-los desse direito e ajudá-los futuramente nesse processo de luto que eles vão ter. A gente ouve bastante quando a gente vem conversar com as famílias, Ah, se eu doar o órgão da minha família, vou ter que ver lá de caixão fechado, na questão da despedida? Então não, qualquer transplante, qualquer captação de órgãos que é feita é um procedimento cirúrgico, é um procedimento seguro, e a entrega do corpo é do mesmo jeitinho que o paciente está ali. Então a gente sempre, a nossa preocupação maior é essa, então pode ser feita a despedida de forma normal, não precisa ter nada de caixão lacrado, enfim, que é o que as pessoas pensam. Então, outra dúvida, outro mito que tem também é a questão de, Ah, eu não tenho a minha identidade porque se eu for num hospital, eles não vão cuidar de mim para conseguir os meus órgãos, né? Há anos atrás era colocado no RG, então se a gente era doador ou não, isso não existe mais, né? Então hoje a única coisa que a gente precisa é uma autorização familiar, de um familiar de primeiro grau, então tendo ou não tendo na identidade, isso não interfere mais, né? E indiferente, se você é doador ou não é, o nosso trabalho dentro do hospital é salvar vidas. Então a gente vai dar o nosso máximo, a gente vai fazer o que for possível para conseguir salvar esse paciente. Em momento algum, os médicos, a enfermagem, enfim, vai deixar de fazer algum tratamento pensando nessa doação de órgãos, até porque se a família não autoriza, a gente não faz nada. O médico intensivista pediátrico Vitor Monteiro Rodrigues é o coordenador médico da Comissão de Transplantes do Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Ele orienta os catarinenses a conversarem com seus familiares sobre a doação de órgãos. Para as famílias especificamente, o que a gente tem que deixar muito claro é que a possibilidade de doação de órgãos e tecidos pós-morte é um direito delas. E cabe a nós, como equipe técnica, médica, de enfermagem, dar para eles essa oportunidade de doação. O maior empecilho, com certeza, é a falta de informação, é a falta de educação e saúde. As pessoas têm que aprender sobre diabetes, sobre hipertensão, mas também sobre o morrer. É uma coisa que, culturalmente, a gente não conversa, a gente não explana, a gente não divulga. Então, falar sobre a morte, falar sobre os direitos que nós temos depois que nós falecemos, é muito importante. Que existem, sim, muitas pessoas em filas, hoje, aguardando a doação de um rim, de um pâncreas, de um coração, né? E que essas pessoas precisam que tenha alguém que doe para que elas possam continuar vivendo e com qualidade de vida. Então, é importante que as pessoas falem, conversem em casa com os seus filhos, com os seus pais, com os seus entes queridos, com as pessoas que são responsáveis por eles, para que eles saibam que essa pessoa tem o desejo de ser um doador de órgãos e a gente possa, então, facilitar esse processo e, se eventualmente vier a acontecer com alguém da sua família, que você esteja preparado para, nesse momento que já não é um momento fácil, fazer a decisão correta. O Mafalda é o exemplo vivo do que este ato de amor e solidariedade torna possível. Ele é tão grato pela segunda chance que ganhou, que hoje, além de continuar trabalhando na profissão pela qual é apaixonado, dedica parte do tempo para divulgar a importância da doação de órgãos e dos transplantes. Já virou capa de revista pela história de vida e participa de diversas campanhas e programas como este, que divulga as Olimpíadas dos Transplantados. Ele quer provar para a sociedade que, quando alguém querido morre, pode não ser o fim de tudo. Falar de doação de órgãos é uma coisa muito importante. É vida. E quantos eu tenho certeza que têm vontade de fazer essa doação e que não conseguiram dizer para a família? Porque depois que ele faleceu, ele não é doador. Ele é doador antes. E todos, em potencial, são doadores. Todos. Então, é importante essa conversa de família. Eu quero ser doador. Dizer para a mãe, para o pai, para a irmã, para o tio. Eu quero ser um doador. Esse tio também dizer, eu também quero ser doador. Então, se transformar em doadores. Porque todos poderão precisar no dia de uma doação. Em Santa Catarina, que é uma unidade da federação pouco populosa, comparada a muitas do Brasil, nós já temos mais de 21 mil pessoas vivendo com algum tipo de transplante. Então, esse é um número bastante importante. No ano passado, o último ano completo, mais de 1.500 catarinenses foram transplantados. E a tendência é que, ano a ano, com o aceite da população ao convite de doar, esses números são melhores. Se você é um doador, avise sua família. E para quem tem um doador na família, basta respeitar a vontade dele. Temos que ter uma consciência única, que é o amor. Isso é o amor. É um ato de coragem e de amor. Ser doador de órgãos é um ato de coragem e de amor, porque é uma vida nova que você está dando oportunidade. É um ato de coragem e de amor. É um ato de coragem e de amor. É um ato de coragem e de amor.